Eu fiquei em passo quando em professores, vou repetir o assunto, para chamar a atenção dos vereadores menos neófotos. Quando um professor disse que o Ministério Público não estava cumprindo o seu papel, que um lado mandava um documento e não estava resolvendo nada. E alguém falou aqui, me parece que foi o vereador Magala, de que, na verdade, algumas vezes acontece, chega lá e o promotor disse, não, essa cidade é bonita, ele falou isso aqui. Eu ouvi, se ele disser que não falou, ele pode até dizer que não falou, mas eu ouvi, a cidade é bonita, eu moro aqui, crio meus filhos, e é tudo verdade isso. Então, se não disse, ele pensou e ele falou, se quiser uma parte, eu não sei o vereador, que V. Exª tem ultimamente se comportado muito bem, eu tenho admirado o trabalho de vocês, pode dizer, se quiser uma parte, eu não sei. Então, o vereador disse isso, porque ele também já apresentou várias denúncias do Ministério Público e, agora que ele teve um resultado satisfatório, mas foi, está certo? Da justiça, agora, por certo, pode ter tido o parecer favorável do Ministério Público. Eu não conheço o processo, não posso aqui estar falando sobre o processo com concretude, entendeu, vereador? Então, eu não sei, não conheço, mas entendo que... Por isso que eu fiz aquele requerimento, até para mostrar ao professor, de que esta casa está atenta a tudo e a todos. A tudo, repito, e a todos. E ir mais longe, e vou mais longe, porque eu vou falar agora, principalmente para os areadores que vão dar o conto. E, aliás, só para os areadores que vão dar o conto. Só mesmo, pasme mais uma vez, vereador, o próprio Ministério Público de Inglês reconhece a deficiência dele mesmo em relação às questões relacionadas à impropriedade administrativa, a, inclusive, ao controle externo das casas, do caso executivo e o legislativo. E que, insisto para mim, sem nenhum tipo de constrangimento, alguns promotores, como diz o Tocosa, questione, questione lá na corredoria, cobre na procuradoria. E eu chego aqui e faço o requerimento, e os vereadores que não têm conhecimento de causa, jogam fora uma oportunidade ímã de mostrar que essa casa quer que tenhamos em elos um promotor atuante na área de impropriedade administrativa, de crime de responsabilidade. Sabe por quê, vereador? Sabe por quê? Porque enquanto não chega um promotor, o prefeito continua jogando soco. Os vereadores fazem as denúncias e ficam lá no esquecimento, porque não tem um promotor nessa área. E o vereador Magal sabe disso, que não tem um promotor na área que eu acabei de dizer aqui agora. Então, para mim, não me causou surpresa nenhuma, quando, a princípio, que eu coloquei no inquirimento, percebi que todos os vereadores iam votar a favor. Depois, eu vi alguns dos vereadores recebendo um telefonema, vereador Magal, vereador Nero, e mudaram o comportamento, e começaram, um olhar para o outro, internou com dois, e vamos mudando, e aí o xixa, o xó, que eu não quero mais conversa com ele. A partir de hoje, eu quero aqui, e ele dirige a palavra a mim. Primeiro, por quê? O homem que ele diz pra mim que é ateu, pra mim ele é à toa. Ele, infelizmente, ele está ausente, mas ele disse pra mim ali, nesta arte, que ele é ateu. Hein? Quem? Jamais. Ele disse que eu sou ateu, posso. E eu acredito que deve ser, porque dizer um negócio desse, eu disse, olha, a partir da hora, paciência, não fica perto de mim, falei, fiquei triste, muito triste, porque eu não esperava nunca, nessa casa, vereador Ivo, ouvi que um vereador dissesse que é ateu. A pessoa, pra mim, que não acredite em Deus, não pode nem estar no nosso meio. É minha opinião, é minha opinião, aceite o contrário, quem quiser, concorde, quem quiser, mas ele, pra mim, depois que ele disse que era ateu, eu estou dizendo aqui pra vocês, se ele não dirigir a palavra a mim, vai me fazer um grande favor. Um grande favor. Porque eu estou, porque eu estou fora do satanás, meu querido, show satanás, porque é lugar de cabeça no inferno, não é nem de câmara inferiador, ele disse que pra mim, e eu não iria inventar uma coisa dessa, porque é muito grave. Se ele falou brincando, a blasfêmia é dele, é um problema dele. Mas ainda quando ele ia sair dali, eu repetia, alguns que estavam me ouvindo, ele repetiam, eu sou ateu, graças a Deus, da força. Aí, mais grave, ele é contra Deus, cumpramente. Pra mim, ele agiu em um comportamento pouco recomendável, e tá gravado aí, se ele quiser se defender, ele se defenda, tá certo ali, ele tá ouvindo ali, que parece que ele ia botar ali, pra ele ouvir, né? Ele tá ouvindo ali, não, tá ligado aí. Mas não tem problema não, mas se tiver, não tem problema. Até porque eu gostaria que ele estivesse aqui, porque eu falei a ele que eu ia dizer aqui. Eu não disse que não ia dizer nada. Vou falar em plenário, a vossa excelência diz que é ateu. Se o cara, ou seja quem for, que tem qualquer problema e quer se contar em Deus, tá procurando o meio mais inapropriado para permanecer no meio da gente. É minha opinião. Me desculpe a ausência, Jó, a quem eu tinha uma consideração muito grande. Me desculpe a ausência, mas eu não aceito que ninguém venha a fazer pouco caso de Deus perto de mim. Eu sou temente a Deus, tô aqui, um evangelho que sabe disso, acho que muitos sabem. E quem não é temente a Deus é louco, tem que pegar uma corda e amarrar. Tá certo? E nós estamos aí vendo muitas pessoas que dizem que são ateu, esse aqui, morrendo aí jovem. Não podemos citar nomes que não veem o caso, mas quando a gente vê aí, tá morrendo, tá no hospital, tá isso e aquilo. E tem deles que não pedem perdão nem lá no hospital. Não acreditam e nem pedem perdão a Deus por não acreditarem. Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Eu quero dizer aos companheiros de que essa casa precisa melhorar. Viu, vereador Regianos? Esse discurso de V. Exª, pra mim, é o discurso mais surrado que existe nessa casa. V. Exª pega o microfone e diz Por que o colégio está assim e está assado? Por que o prefeito realmente está assim e está assado? Aí chega um projeto, esse discurso, um projeto que não tem mais tímido e fundamento. E V. Exª, olha, eu vou votar a favor de tudo, eu vou não parecer favorável, eu vou ficar do lado do povo, eu vou fazer o que vai acontecer. Paciência, vereador, não tem limite. Ainda que eu vou usar uma palavra, me engana que eu gosto de você fazer excelência com o meu mestrado. Me engana que eu gosto de você fazer excelência com o meu mestrado. Me engana que eu gosto de você falar a mesma coisa. Me engana que eu gosto, sabe por quê? Toda hora você ainda está fazendo isso aqui, como se tivesse, como se tivesse, contra as assinações, não são nem as ações, contra as assinações do prefeito. E ao contrário, na prática, ao contrário, na prática. Então, V. Exª, ou mudo o discurso, não é problema de ir para ficar em situação, ficar em oposição. Até porque eu acho que nessa casa aqui, eu não vejo nem por uma posição do ramo. Eu vejo muita conversa mesmo. Eu vejo muita conversa, muito lá, 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 muito isso e aquilo. Mas, as conversas nos bastidores, a história é rota. A história é rota. Então, eu recebo 5 minutos do vereador Urima, que é meu amigo. Tá? 5, não, 2. Só para 2 minutos, ele ficou olhando para mim com o olho comprido. Querendo oferecer, mas ficou com vergonha. E eu acho que é assim que se procede. Então, o vereador está me dando 2 minutos, e eu posso dizer para os companheiros vereadores, que a preocupação do vereador Jó, eu falo, tirando a parte que ele não acredita em Deus. Até porque, talvez, isso que ele vai fazer na presta agora, é para ele não voltar mais daqui. Ele está preocupado. E é para ele não voltar mais daqui. Tá certo? Já deve ser coisa de Deus. Então, eu acho que no momento existe uma preocupação muito grande, e essa casa deveria ser preocupada. Inclusive, eu pratico agora, porque ainda há tempo, viu, vereador Correio? Ainda há tempo. Os vereadores precisam saber que foram eleitos para defender o povo. Eu assumi aqui, que eu errei, quando eu apoiei Jávez. Ele mentiu, me enganou. Eu disse, no primeiro dia de mandato, na posse, e disse, durante esse tempo todo, até hoje, não mudei a vírgula do meu comportamento. Até hoje. E vou, até o último dia de mandato nesta casa, fazendo oposição a esse dublê do prefeito. A esse aí medo de prefeito, que está sempre títico a governar, e entrega o município ao seu Isaac Aldari, que pra mim, o calhota da política de Neus, e tem o irmão do prefeito, e nós não podemos aceitar que Neus seja governado por pessoas que não têm legitimidade em Paraná. O senhor João Ribeiro nunca foi votado pra estar governando o município. O senhor Isaac Albaque, quando foi vereador, fazia tudo o contrário do que ele está fazendo aí, inclusive até brincava pra que o povo não pagasse IPTU. E ele não paga IPTU, o primeiro não paga IPTU, o segundo não paga IPTU, e eu provei é só cessar do Tribunal de Justiça, que tá lá, são inadimplentes, e agora querem cobrar da população. Portanto, eu, neste momento, quero dizer, seu presidente, a moção de repúdio de Orlando deve ser aprovada contra a atitude do prefeito, porque o vereador que votar contra a moção de repúdio em relação ao prefeito, está com o discurso de James, está com o discurso de James. Olha, não tem escola, olha, os alunos não foram na sala de aula, mas o prefeito tá certo. Se votar, se votar, no caso, contra o requerimento de rolar na moção de repúdio. É a mesma coisa, vereador, o parzinho, que desceu do parzinho e veio para ele. É a mesma coisa, é um bom rendimento, tá certo? É a mesma coisa. Então são essas coisas que a gente precisa efetivamente mostrar para a população. Eu agradeço a atenção de todos, a educação de todos que estão aqui, tá certo? E desejo que todos vão ter amanhã com Deus no coração e esqueçam que Jó não acredita em Deus. Senhor presidente, eu quero responder para a comunidade. A comunidade, que é aqui, acho que é o discurso, votar para os seus projetos, os seus requerimentos, como eu faço isso. Quando eu reto, eu vou...